E aí, meus amigos tecnológicos, tudo bem com vocês? Meu nome é Edson Lima e seu canal é DS Info BR, tecnologia e informação para vocês. Pessoal, estamos aí já agora em abril de 2023, já passamos aí pela época do carnaval, férias escolares e tudo mais, e a gente tá aí com uma mudança, a gente teve uma mudança de governo, uma série de mudanças aí que o governo aí do presidente Lula tem feito mais o ministro da economia, uma série de mudanças que afetam o nosso dia a dia, bem ou mal, querendo você gostar ou não do governo, independente da sua posição política, a ideia aqui não é falar de posição política e sim mostrar como é que o mercado de tecnologia, tecnologia, principalmente a parte de Cloud Compute, tem reagido com relação à desformulidade de vagas e oportunidades para a galera que quer se desenvolver e quer crescer. Bem, vou mostrar aqui no meu LinkedIn, eu fiz um filtro aqui, eu gosto muito de fazer esse filtro pelos principais provedores de nuvem. Então, temos aqui a AWS com 310 novas oportunidades, o GCP com 202 novas oportunidades, Azure com 305 e o CI com 2 novas oportunidades. E o que eu entendo? Se a gente for reparar bem, tá tendo uma oscilação bem grande, já tivemos aí momentos de 900, 900 vagas, mil e poucas vagas, por exemplo, para AWS, para Azure, o CI também estava bombando aí de vagas e a gente repara que muitos dos recrutadores e empresas que contratam novos profissionais para projetos e tudo mais têm segurado bastante as contratações. Provavelmente, porque é um aumento que ainda está aí em definição, como é que vai ficar a economia, como é que vai ficar os próximos passos aí, mas as empresas continuam contratando o pessoal. Então, o que nós, como profissionais de tecnologia, precisamos fazer? Estar atualizados e prontos para novas oportunidades. Eu falo por mim mesmo, assim, que o U trabalha numa consultoria de cloud com plus como arquiteto de soluções e pré-vendas e foi durante essas oportunidades de crescimento aí, de vagas e tudo mais, que o meu perfil foi achado aí, foi localizado. Se candidatar, né, é um ato normal, mas quando você é localizado ali porque o seu perfil tem um certo destaque, é muito melhor, né, porque aí você já ganha já uma notariedade, né, uma indicação ali de que o seu perfil está indo bem. Só um instantinho. Então, independente aí da sua carreira, se é DevOps, se é infraestrutura, se é security, você precisa estar antenado aí, atualizado, né. De maneira assim, ter a experiência, né, de você aí de carreira, ter as certificações necessárias para a vaga aí que você quer concorrer ou quer ter uma oportunidade. Ontem recebi aí a notícia aí de um amigo aí que ele conseguiu uma oportunidade aí para trabalhar com a Everton, né, ele já é certificado em Everton, ele já tem várias certificações e ele estava esperando, né, essa oportunidade, né. Então, não é porque o mercado deve estar, digamos assim, lento, né, na questão de contratação, de que as oportunidades não vão acontecer. Elas vão acontecer, elas vão acontecer para as pessoas que estão basicamente preparadas. E aqui no canal IDS1 você tem essas oportunidades. Vou mostrar aqui para vocês. Então, eu separei aqui para vocês aqui uma mega playlist, tá, esse vídeo aqui, como outros vídeos voltados aí para a carreira, vão estar nessas playlists. Mas entrando no canal, né, logo no início aqui, eu tenho uma playlist aqui das principais promoções válidas de certificações e treinamentos, né. Seja ela Microsoft, seja a AWS, seja a OCI. Não tem no GCP aqui, né, porque a Google, ela não tem feito aí, digamos assim, ela não se preocupa muito com campanha e de promover a sua cloud. Na verdade, ela tem a cloud dela já há muitos anos aí, mas ela nunca divulgou aí com a certa frequência. Então, essa questão de promoções válidas aqui, tá, é bem interessante. Tem aqui a parte de certificações em cloud também, que vocês também podem aproveitar várias outras dicas aí. E a carreira de TI, né, esse vídeo aqui provavelmente eu vou colocar nessa playlist. Então, tem muitas oportunidades aí, é basta vocês quererem. E tem outras dicas aí que eu também dou pra vocês aqui com relação aos portais de treinamentos. Vou mostrar aqui pra vocês. Beleza, então começando aqui, a gente tem o MyLearning, né, da Oracle Cloud aí, com vários, diversos treinamentos aí. 0800, inclusive certificações gratas de fundamentos, tá. Vou deixar esse link na descrição pra vocês, que vocês possam aí aproveitar o máximo possível, né, essas certificações. Então, seguindo aqui, a gente tem também aqui o portal da Microsoft, né, o Learning da Microsoft, onde também você encontra diversos treinamentos aí, 0800, que você pode aproveitar o máximo aí pra se preparar também para as certificações. E estando aí nas comunidades, né, o Auto Melta surge em promoções, como essa promoção que tá indicada aqui no canal, tá. Aqui, ó, 50% de desconto nas promoções da Microsoft. O voucher aqui também da CLX aqui, se não me engano, também acho que é 50% de desconto. E vocês podem aproveitar bastante isso pra Microsoft, ok? Temos também o Skill Builder, né, que é um portal da AWS, onde você tem aí diversos treinamentos também, 0800. Inclusive em português do Brasil, tá, falando em questão de português do Brasil, no Brasil, a Microsoft e a AWS tem treinamentos em português do Brasil. Lembrando que nós somos técnicos, né, nós somos aí profissionais de tecnologia, e o inglês ele precisa estar na veia, né, mas na hora do aprendizado ali, se for mais fácil, mais tranquilo pra vocês aprenderem, fique à vontade. E tem os cursos também da Google Cloud, né, tem muitos aqui que são 0800, né, aceleradores de carreira aqui, que vocês também podem aproveitar. E essa aí é uma das dicas que eu faço pra vocês, né, continue aprendendo constantemente. Se você está na área de tecnologia já há algum tempo, e você sabe que ficar parado, vendo as coisas acontecerem, vendo a barca passar, como dizem aí, né, Ah, minha empresa está demitindo. Cara, fique tranquilo, se você é um profissional capacitado, experiente, que tem conhecimento aí, você nunca vai ficar desamparado, entendeu? Então tenha sempre fé em Deus, acredite no seu potencial, entendeu? Não fique aí esperando as coisas acontecerem, passa a acontecer. Continue se atualizando, continue buscando aí crescimento na sua carreira, em tecnologia, entendeu? Nunca desista dos seus sonhos, né? Você faz geralmente por você, mas também tem por outras pessoas, né? Você faz aí pela sua família aí, quem tem família, ou quem está pretendendo construir família aí, seguir na carreira aí de tecnologia. Não é fácil, posso dizer pra vocês que não é fácil. Eu já tenho mais de 20 anos de carreira em tecnologia. Já tomei muita porrada nas costas, mas não é por aí, né, gente? A gente sabe que pra crescer como profissional, a gente precisa estar sempre aí buscando, né? E outra dica também que eu deixo aqui pra vocês é o portal da Udemy, né? Não tô fazendo aqui propaganda da Udemy, não ganho nada com relação a isso, mas a Udemy aqui sabe que são cursos aí, treinamentos de profissionais pra profissionais, né? Então volta o meu pessoal a sugerir essas promoções, né? Ah, R$27,90 a partir aí pra vários tipos de cursos, treinamento, e aí você tá procurando uma especialização, né? E aí você encontra ali uma especialização de um profissional. Por exemplo, eu tenho simulados aqui pra parte de OCI. Tava até pensando em lançar um curso aí, um treinamento aí, mas tem que dispor de bastante tempo aí pra fazer uma coisa bacana, né? Legal aí pra poder fazer isso. Então é que você tem aqui diversos outros treinamentos, né? Tipo, eu tenho um monte aqui na minha grade aqui que uns eu terminei, outros aqui ainda tô pra terminar, entendeu? Coisas aí que eu vejo ali como interessante, é baratinho, vou lá, compro, já deixo ali. Tipo, não vai expirar, né? Não tem esse tempo assim, ah, tem um ano aí pra poder fazer, e ali você faz, e na verdade, assim, tem mais tempo pra você demorar pra fazer, né? O curso vai ficando desatualizado, o próprio professor ali, o instrutor, ele precisa estar atualizando o treinamento, mas fica também essa dica aí pra vocês. Pessoal, tô encerrando o vídeo por aqui, só tenho a agradecer. Espero que você faça a inscrição aí no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like, tá? Essa é uma das dicas aí que eu deixei pra vocês de carreira, tá? Que vocês possam estar aí sempre buscando se desenvolver, entendeu? E faça aí a sua parte, né? Compartilhando esse vídeo aí com outros profissionais, pessoas que têm interessados aí em Cloud Compute, em carreira em tecnologia, querem mudar de carreira, entendeu? E só tenho a agradecer mais uma vez aí por você estar aqui nesse vídeo, ter feito a sua inscrição. Então, muito obrigado aí por tudo. Fui.